41 minutos Atenção, na sequência a informação do outro jogo A chegada do França, cruzamento direto O goleiro falhou! Gol, gol, gol! Gol! Gol, general! De duas equipes que já viveram grandes momentos da sua história Olha o Pato, olha o Pato, de longe, bateu! Gol, gol, gol! Gol! Gol do Figueirense! Guilherme Pato! Guilherme Pato de fora, soltou o pé Chinelada! De longe! Veja aí, escapou da marcação Bateu, pé da trave Sem chance para o Thiago Coelho Golpe de misericórdia do Figueirense No acréscimo do escarpelho Um jogo A daldia de